O homem de 29 anos foi morto na tarde desta terça-feira no conjunto Jardim Oriente, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações da polícia militar, Celso Gomes Pereira estava com outros três comparsas na frente desta casa, quando uma pessoa não identificada alvejou o assaltante com um tiro na cabeça e outro no braço. Os outros suspeitos fugiram. Um revólver calibre .38 foi abandonado no jardim da casa. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros.